A abertura do encontro anual de iniciação científica foi realizada no auditório do PDE no campus de Uvaranas. O evento que já está na 25ª edição vai até sexta-feira. A apresentação desse trabalho é a confraternização entre os acadêmicos, onde eles trocam ideias, eles compartilham os conhecimentos e eles conseguem manifestar esse trabalho e promover essa integração com os outros trabalhos de pesquisas que foram realizados durante um ano do programa. Mais de 500 pesquisas realizadas por alunos da iniciação científica, da pós-graduação e orientados por professores da UEPG serão apresentadas. É uma forma da gente dar visibilidade aos arbalhos dos acadêmicos, aos projetos de pesquisa a quais eles estão vinculados, dos orientadores e a pesquisa básica da iniciação científica que depois é um incentivo para que os alunos também entrem para a pós-graduação.